Olá, boa noite. Devido a um problema na emissão de passagens aéreas para a chegada de um dos réus em Manaus, o julgamento de quatro acusados de matar um delegado na capital em 2014 foi adiado na justiça pela quarta vez. Entre os que seriam julgados nesta sexta-feira está um dos líderes da facção criminosa FDN, o traficante João Pinto Carioca, o João Branco. O julgamento dos acusados de planejar e executar a morte do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Oscar Cardoso Filho, estava marcado para ocorrer na manhã desta sexta-feira. Desta vez, o motivo do adiamento teria sido um problema administrativo na emissão das passagens aéreas para Marcos Roberto Miranda da Silva, o Marcos Pará, que está preso em um presídio federal no estado do Rio Grande do Norte. Ontem recebemos a informação de que não foi possível realizar o traslado de um dos réus, o Marcos Pará, conhecido socialmente pelo nome Marcos Pará. E ele tem o direito de estar presente normalmente ao seu julgamento e também ao seu interrogatório. Ocorre que por essa questão administrativa ele não pôde comparecer. E mesmo para que fosse necessário realizar uma videoconferência, seria necessário que a defesa tivesse sido intimada com antecedência mínima de 10 dias para se manifestar, haja vista que a videoconferência é um método excepcional. João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, de 41 anos, e outros 4 réus, seriam ouvidos pela segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Dos 5 acusados, apenas João Branco seria interrogado por meio de videoconferência. A nova data está marcada para o dia 25 de agosto. O próprio Ministério Público de início já sugeriu, já promoveu pelo adiamento diante dessa circunstância, até porque seria um requerimento óbvio também da defesa e porque é um imperativo legal, assim a lei diz. E o Ministério Público não é um acusador sistemático. O nome do cargo é promotor de justiça e o Ministério Público. Então nós temos que prezar pela legalidade, pelo cumprimento das leis da Constituição e de todo o aparato jurídico que vigora no nosso país. Então era a única alternativa que existiria realmente que nós pudéssemos tomar diante dessa circunstância. O primeiro e o segundo julgamento do caso seriam julgados em dezembro de 2016 e abril de 2017, mas foram adiados a pedido da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O terceiro, marcado para maio deste ano, precisou ser adiado por problemas de videoconferência. É um processo complexo, apesar de ser de 2014, são cinco os acusados, dos quais dois estão em presídios federais, um no Paraná e outro no Rio Grande do Norte. O sistema de videoconferência, do qual um deles foi determinado, só permite a realização de um réu. Então os outros quatro teriam que vir comparecer no seu julgamento, inclusive o que está em presídio federal em Mossoró. De acordo com o inquérito policial contido nos autos, o delegado de polícia, Oscar Cardoso, foi morto com 18 tiros de pistola .40 e 9 milímetros no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. A motivação para o crime seria a vingança. Em princípio, eram sete acusados da morte do delegado. Dois foram mortos no decorrer do processo. A polícia da capital procura por suspeitos de matar um comerciante durante assalto na zona leste de Manaus. Testemunhas disseram que dois homens em uma moto realizavam um arrastão nos comércios da rua Castro Alves, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Os suspeitos assaltaram uma drogaria e logo em seguida entraram nessa distribuidora onde o comerciante trabalhava. Valdeci Rego de Lima, de 36 anos, tentou impedir o assalto e foi morto a tiros. O pai de família deixou a esposa e uma filha de sete anos. O corpo foi velado na manhã desta sexta-feira em uma residência da família. Valdeci era um pai, um amigo, um irmão, muito querido por toda a comunidade. Ninguém vai dizer nada que desabone sua conduta moral e profissional. E você fizer uma entrevista nesse bairro onde praticamente ele cresceu, todo mundo vai falar super bem dele. Moradores e comerciantes não quiseram gravar entrevista, mas reclamam que a sensação de insegurança na área é constante. E nesse mesmo caso, um vizinho e amigo do comerciante tentou impedir a fuga dos criminosos e foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. E uma mulher foi presa na capital na manhã desta sexta-feira ao chegar do município de Tefé, no interior do estado, por transportar droga. Na bagagem que estava com Elielde Soares da Silva, de 22 anos, foram encontrados aproximadamente 30 quilos de maconha do tipo skunk. Elielde foi presa no porto privatizado de Manaus e declarou para a polícia que receberia mil reais pelo transporte da droga que ela iria entregar para outra pessoa. A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. A abordagem policial aconteceu após uma denúncia anônima. Na capital, várias centrais sindicais participaram de uma mobilização nacional nesta sexta-feira contra as reformas trabalhistas e da Previdência propostas pela Presidência da República. Professores da Universidade Federal do Amazonas decidiram aderir à greve geral em todo o país como parte das manifestações. O ponto de encontro foi em praça pública no centro de Manaus. Segundo esse professor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, a manifestação faz parte da mobilização nacional contra as reformas trabalhistas e da Previdência propostas em Brasília. Hoje é um dia de greve nacional convocado por nove centrais sindicais contra as reformas da Previdência, reforma trabalhista e pelo Fora Temer. A classe trabalhadora brasileira não vai pagar a crise que os ricos do mundo e do Brasil criaram. O governo está a serviço dos interesses dos grandes empresários. Por isso, as centrais entenderam que é preciso se unir para defender o interesse da classe trabalhadora. Essa já é a segunda greve convocada por centrais sindicais brasileiras. Qual o entendimento dessas reformas na avaliação de vocês? São reformas que estão acontecendo no mundo todo para retirar direitos dos trabalhadores. Direitos duramente conquistados com muita luta, até com morte de lideranças, direitos históricos, que fazem com que pelo menos os trabalhadores tenham alguns direitos como décimo terceiro, férias, a possibilidade da mulher ter a licença maternidade para cuidar do seu filho. Essas reformas são, na verdade, retiradas de direitos. O país está em crise, o mundo capitalista está em crise e a patronal quer jogar essa crise na costa dos trabalhadores, tirando direitos como férias, reduzindo salário. Segundo o representante da União Geral dos Trabalhadores do Amazonas, é preciso chamar a atenção da sociedade civil para discussões dos direitos trabalhistas. Porque o trabalhador parece que ainda não acordou. As reformas tiram todos os nossos direitos trabalhistas, sem contar com os direitos previdenciários. E o que a gente quer com isso? É alertar a sociedade para os desmanches que eles estão fazendo. Uma CLT que hoje nós temos direitos conquistados, vamos perder da noite para o dia. Muitos por aí podem estar com a memória curta, com pouco poder de concentração e foco, e não sabem que precisam tratar o problema. As atividades cerebrais podem ser potencializadas e desenvolvidas por meio de exercícios que estimulam o cérebro. Quem aí já ouviu falar em ginástica cerebral? Um assunto pouco conhecido, mas sua prática traz muitos benefícios. Proporciona a capacidade mental, além de melhorar o crescimento pessoal e profissional. Os benefícios estão ligados às capacidades cognitivas, como foco, concentração, memória, raciocínio lógico e criatividade. Todos os dias, antes de começar a trabalhar, um setor dessa empresa é escolhido para exercitar a ginástica do cérebro. O objetivo é estimular a lógica e a criatividade. Através da estimulação cognitiva, a gente vai estimulando essas outras áreas, e aí vai promover um ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo, com funcionários mais abertos a mudanças, mais abertos a troca de experiências. Esse trabalho faz parte do Programa de Qualidade de Vida para o Servidor Público Municipal, que para a Margarete trouxe uma maior qualidade de vida. Vejo assim que é uma evolução muito grande para nós, até para nossas atividades de trabalho mesmo, que a gente está acostumado a trabalhar só de uma maneira, a gente procura trabalhar de uma a outra, que ainda mais quando a gente está chegando já numa idade, que a gente vai chegando, que a gente procura trabalhar mesmo o trabalho mesmo da nossa mente. Laboratórios de ginástica cerebral fazem o diferencial. Existem aulas voltadas para esse exercício. A técnica principal é o abaco. Outras cinco técnicas também estão incluídas. O mais importante que a gente considera que é o abaco, o chamado soroban, que a gente usa para trabalhar o raciocínio lógico, a atenção, a concentração. Mas também temos as apostilas abrindo horizontes, que são atividades voltadas para essas habilidades muito específicas. Temos neuróbicas, que são todas as atividades que tiram o cérebro da zona de conforto. A dinâmica para a questão interpessoal e intrapessoal do aluno. Nós temos também os jogos, que nós trabalhamos também diversas habilidades. E, por último, a nossa plataforma online. A técnica é recomendada para todo tipo de idade, mas principalmente para as crianças e pessoas da terceira idade. É que o exercício pode trabalhar o déficit de atenção das crianças na escola e combater o surgimento do mal de Alzheimer em pessoas mais velhas. Nós temos um público bem diversificado. Nós trabalhamos com crianças a partir de cinco anos que saibam ler e escrever. até a terceira idade. Cada público procura o supera por um motivo específico. O seu afrânio diz que se esquecia de muitas coisas. E com o exercício, melhorou muito a memória. Estou gostando. E já observei que após esses oito meses de curso, eu comecei a lembrar de algumas coisas que antes eu não lembrava. Pronto, muito bacana, né? Então, fim de semana chegando e agora a gente confere a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Em Parintins, a previsão é de sol com poucas nuvens. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. No município do Careiro da Bársia, a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de chuva. Mínima de 27 e máxima de 30 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica ensolarado. As temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Uma lei sancionada este mês pelo presidente da República, Michel Temer, garantiu a criação de novas taxas para a SUFRAMA sobre incentivos fiscais e serviços. Mas o problema está em dois vetos na matéria, por manterem o contingenciamento de recursos e não permitirem um parcelamento de débitos. Isso gerou uma repercussão negativa para o setor industrial. A primeira medida dizia que os recursos arrecadados com as taxas dos produtos importados voltariam para a superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. E a segunda é que possibilitaria aos empresários parcelar a dívida que alguns têm de financiamento de pesquisa e desenvolvimento. O primeiro veto é o que os comerciantes e industriários estão reclamando mais. É que desde sempre, o dinheiro que a SUFRAMA arrecada com as taxas fica com o governo federal. O dinheiro não voltaria para ser reinvestido. As propostas chegaram às mãos do presidente Michel Temer, mas ele as vetou. Ele manteve a cobrança das taxas de controle de incentivos fiscais e a taxa de serviço, só que continuarão sendo direcionadas ao governo federal. Se o recurso não vai ficar aqui na Zona Franca de Manaus, o recurso vai ser destinado ao governo federal e a SUFRAMA vai ficar como fica até hoje, pedindo esmolas para sobreviver, a gente acredita que essa taxa acabará tendo uma nova destinação, um desvirtuamento da sua objetiva final. E é esse que é o grande problema que acaba levando à ilegalidade, porque se ela é mais do imposto, ela não poderia ser criada da forma como foi. E principalmente tendo a mesma base de cálculo de atributos que já são existentes. Antes essas taxas não eram pagas pelo comerciante. E agora vai ser um gasto a mais nos pedidos de mercadorias. Grandes negociações em termos de PPB, em termos de até benefícios estruturais, eram negociadas através da SUFRAMA. E hoje a gente não vê mais isso. As decisões são tomadas em Brasília, o comércio se questiona hoje. Por que existe a SUFRAMA se ela não vai poder ser um agente de desenvolvimento? O vice-presidente da Associação Comercial no Amazonas fala ainda sobre os efeitos na geração de empregos no Estado. O polo industrial de Manaus é de extrema importância para o comércio e para o desenvolvimento do Amazonas. Até porque é lá onde estão os melhores empregos. E nós já tivemos aqui mais de 130 mil empregados no Distrito Industrial. Hoje eu não tenho esse número, hoje não se fala mais, mas eu acredito que esteja em torno de mais ou menos 70 mil. Com o enfraquecimento da SUFRAMA, possivelmente a gente vai para metade disso. E é o início do fechamento do nosso Distrito Industrial. A legislação também vai trazer impactos ao consumidor final. Essa sobretaxa do governo atrapalha um pouco o comércio por conta da oneração que causa na nossa mercadoria, nosso preço final de mercadoria. Com isso prejudica o meu consumidor. Um produto que eu poderia vender na casa dos R$ 100, eu tenho que vender a R$ 130, R$ 140. O dia do cooperativismo é comemorado neste sábado e as cooperativas amazonenses vão celebrar a data com a prestação de serviços gratuitos à população. Os detalhes com a repórter Gabriela Moreno. O dia de cooperar, também conhecido como dia C, será realizado neste sábado a partir das 8 horas da manhã aqui na Arena da Amazônia. Serão oferecidos mais de 60 tipos de atendimento para a população. E quem vai dar mais detalhes é o coordenador e presidente do evento, José Mechede. Seu José, qual a finalidade desse evento? É o voluntariado e a atenção ao povo. O dia C é comemorado no Brasil todo. E aqui no Amazonas, especialmente, nós estaremos atendendo o que envolve desde artesanato, vacinação para animais que a cooperativa dos veterinários vai oferecer. Nós também teremos atenção oftalmológica, onde a pessoa pode vir, recebe a consulta por um médico especialista e dentro das nossas possibilidades também leva o seu próprio óculos. E para isso, todos ginecologia, pediatria, todos esses atendimentos, absolutamente nada. Basta que a pessoa venha, receba a sua senha, nós teremos aqui um balcão de informações e lá, então, ele será encaminhado para que recebesse atendimento, inclusive a parte de cidadania. Então, aqui haverá um leque de atendimentos e isso se faz voluntariamente, porque nós temos mais de 400 voluntários já inscritos e esperamos que alcance até os 600. Nessa maratona que será empreitada a partir de amanhã, às 8 horas da manhã. A justiça do Amazonas julgou em procedente a ação civil pública em que o Ministério Público do Estado pedia suspensão imediata pela Prefeitura de Manaus, da Faixa Azul, em todas as vias públicas da cidade. O assunto, até hoje, ainda divide opiniões. Desde que foi criada, a Faixa Azul tem gerado polêmica quando o assunto é trânsito de Manaus. Rapaz, a gente está parada aí, não tem nenhum ônibus. A lateral aí, um monte de ônibus desse lado e nenhum do outro. Meu amigo, no momento, está atrapalhando um sol desse, já pensou? Olha aí, a gente querendo passar e tudo enrolado aí atrás. Porque a gente chega mais cedo em casa, e facilita bastante a nossa vida. Cada um fazendo a sua parte, eu acredito que equilibra, né? Pra cá, pra Manaus, quem usa carro fica ruim. Fica bom pra ônibus, né? A polêmica dos corredores exclusivos pra ônibus implantados há cerca de três anos foi parar na Justiça. O Ministério Público do Estado entrou com uma ação para suspender o uso da Faixa Azul, alegando diversos problemas causados pelo projeto. Na ação, os procuradores alegam e citam diversos problemas, como os constantes atropelamentos e acidentes na faixa, e também os constantes e enormes engarrafamentos causados pela retenção de veículos que não podem utilizar esse espaço. Mas o juiz César Luiz Bandieira, da segunda vara da Fazenda Pública, julgou a ação improcedente. A Justiça entende que não ficou claro que os problemas citados pelo MPE têm como fator determinante a existência da Faixa Azul. Na decisão, o magistrado diz que a escolha pela implantação do sistema Faixa Azul exclusiva buscou atender o bem-estar dos manauaras, privilegiando o transporte coletivo. Com isso, as regras da Faixa Azul continuam valendo, inclusive na Torquato Tapajós e na Cidade Nova. Além dos ônibus, só é permitido trafegar pela Faixa Azul táxis com passageiros, veículos do transporte escolar e ônibus de fretamento. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 191,84, mais sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Está aberta a temporada de festivais, quemerses e arraiais nos bairros comunidades daqui de Manaus. Neste final de semana, começam diversos eventos em toda a cidade e quem tem mais informações, quem traz essas informações agora é o repórter Orestes Litaif. Nesse fim de semana, tem festa espalhada por toda a cidade. É que começa a nova temporada dos festivais folclóricos da capital amazonense. Tem danças típicas, regionais, nacionais e internacionais. Tem comida e, claro, muita animação. São 15 eventos espalhados pelas seis zonas de Manaus. Destaque para o Festival Folclórico do bairro Vila da Prata, que chega nesse ano à sua 30ª edição. O evento acontece lá no Complexo Esportivo do bairro, com diversas atrações. Também tem festa aqui no bairro Praça 14, com o tradicional Arraial do Jaúna, que acontece na rua Afonso Pena, a partir das 8 horas da noite. Como eu falei, são 15 eventos festivos aqui na capital amazonense. Então, tem festa no bairro Alvorada, Santa Etelvina, no bairro Amazonino Mendes. Enfim, tem festa para todos os gostos. E até agosto, são mais de 80 festivais, sempre aos finais de semana. Orestes Litaif para o Bande Cidade. E no primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Iranduba deixou escapar oportunidades e acabou perdendo para o Santos, que ganhou o jogo de virada por 2x1. A partida teve novo recorde de público na Arena da Amazônia na noite desta quinta-feira. Agora o time amazonense precisa reverter o placar no próximo jogo para garantir vaga na grande final da competição nacional. Mais uma vez, os torcedores foram protagonistas do jogo. Mais de 25 mil apaixonados por futebol invadiram a Arena da Amazônia e fizeram a festa. A alegria era maior quando o Iranduba levava perigo ao adversário. E a festa virou euforia quando o Maiara recebeu a bola na entrada da área e deu um toquinho para o fundo do gol. Depois que o Hulk da Amazônia abriu o placar, a festa da torcida amazonense foi estancada. No chute da intermediária, Maria deu um banho de água fria nos torcedores do time amazonense. A vitória do Santos foi confirmada após um bate-rebate dentro da pequena área e Ketlin, de meia lua, virou o jogo. O Iranduba está no jejum de quatro jogos sem vitória e ainda fica sem a vantagem para o segundo confronto da semifinal. Já o Santos joga na Vila Belmiro e precisa apenas de um empate para garantir vaga na grande final do Campeonato Brasileiro. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com.br Bande Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. Vem aí as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o jornal da Bande. Lembrando que na segunda-feira o jornalista Neto Cavalcante retorna das férias e assume a apresentação do Bande Cidade. Para você, uma ótima noite e um excelente final de semana.